Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso curso de informática para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Eu preparei aqui uma série de questões, uma série de matérias baseada na grade da VUNESP, do edital, esse edital de soldado. Essa aqui é a apostila que eu preparei, específica para esse concurso, e é por ela que a gente vai se basear nesse curso nosso aqui pelo YouTube. Quem tem a apostila, pode acompanhar aí e vai alternando entre Alt e Tab no teclado. Alt e Tab você faz isso, alterna entre janelas, não é isso? Alternei aqui que eu até já me perdi, né? Vamos voltar para a apostila. É isso aqui. Bom, vou lá para a página 27. Bom pessoal, a navegação que eu já expliquei lá no início da apostila, como que funciona? Você recebe esse PDF quando você adquire a apostila, e ela é numerada. Porém, pelas normas da BNT, capa e folha de rosto não recebem numeração. Percebam que aqui a folha de rosto não recebe numeração, e nem aparece a numeração. Agora perceba uma coisa aqui, vamos lá para o Windows 7, página 6. Aqui já tem a numeração, mas a gente está na página 8 aqui em cima no PDF. Por quê? O PDF conta do início ao fim, todas as folhas. Como capa e folha de rosto não são numeradas, essa numeração vai variar mesmo. Então sempre aqui vai ser menor do que aqui. Então vou lá para a página 27. Na verdade, então, é página 25, né? Eu digito aqui 27 no PDF para navegar. Mas vou estar na página, de fato, 25 conforme o sumário. Windows 7. Bom, vamos dar uma esplanada aqui nessa área de trabalho. Aqui é o seguinte, pessoal. Muito importante que você saiba reconhecer essas ferramentas na área de trabalho do desktop do Windows 7. E outras versões também, se você for prestar um outro concurso que cobre o Windows 8, o Windows 10, por exemplo. Mas esse aqui confunde bastante, porque os mais conhecidos, como ícones, área de trabalho, botão iniciar, esse aí, todo mundo está tranquilo. O que a galera costuma confundir bastante é esse aqui, barra de tarefas e barra de ferramentas. As ferramentas, elas estão dentro da barra de tarefas. A barra de tarefas é toda essa barra aqui embaixo. Perceba que ela está aqui, ela vai dessa extremidade até a última extremidade. Inclusive, bem aqui no extremo, aqui direito da janela, tem a ferramenta mostrar a área de trabalho, que está aqui. Eu estou utilizando o Windows 10, porém eu vou simular aqui, vou virtualizar o Windows 7. A gente vai trabalhar com o Windows 7 para aula. Eu explico durante a aula aqui, porque isso é importante também. Pode cair em concursos a teoria. No cantinho aqui tem uma barrinha que eu posso minimizar. Eu estou aqui na frente dela, mas depois eu mostro. Bem no cantinho. Todas essas ferramentas aqui, elas ficam na barra de tarefas então. Aqui tem os ícones de inicialização rápida e botões de aplicativos abertos. Como funciona isso? Todos os ícones, todos os programas que estão nessa barra, com um clique apenas você abre. Não precisa dar dois cliques. Por isso ela chama inicialização rápida. E os botões são agrupados. Por exemplo, se eu tiver aqui 3, 4, 5 documentos do Word abertos. Eles por padrão vão ficar agrupados. Se eu quiser configurar isso para que cada Word apareça ali separado, eu posso clicar com o botão direito na barra de tarefas e alterar isso aí, essa configuração. Aí vai de acordo com a preferência do usuário. Mas por padrão vem aqui, dessa forma. Então ela aparece aqui os botões de aplicativos abertos também. A área de notificação. A gente vai corrigir nessa aula de hoje, pessoal, como que a gente vai fazer. Vou passar aqui uma breve teoria sobre o Windows. Vou explicar aqui a base sobre o Windows 7. Algumas coisas importantes que você precisa saber. E na sequência eu vou corrigir 4 ou 5 questões. Algumas da VUNESP, outras não. Mas focada para a área de Windows. Ainda nessa aula. Então vamos lá. Quem não tem a posteira, pessoal, dá um print nisso aqui. Porque é importante que você saiba esses detalhes aqui. Vou subir até mais um pouco, porque eu estou aqui na frente. Anota esses detalhes aqui, porque é importante para a prova. Tranquilo? Vamos lá então. Vou para a página agora. Separei aqui um cronograma. A gente vai para a página... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Windows 7. Vou mostrar nele. Eu estou com ele aqui virtualizado. Estou usando aqui uma máquina virtual. Para virtualizar o Windows. Perceba que agora todo comando que eu der aqui de atalho. Eu estou utilizando a interface do Windows 7. Como funciona isso? É uma virtualização. É um sistema operacional dentro do outro. Como se fosse isso. Mas de forma independente. Ele dedica aqui, por exemplo. Deixa eu olhar aqui a configuração. Ele está aqui com memória RAM de 1GB. Sistema operacional de 32 bits e tal. Essa configuração aqui, no painel de controle, as configurações do sistema. Elas estão como se fossem uma instalação normal em um hardware. Porém, está rodando em cima do Windows 10, que eu já estou com ele aberto. Então, o que eu fiz? Abri o Windows 10. Instalei uma máquina virtual. Instalei por cima. Ele pegou aqui 1GB de memória. Dos meus 8GB que eu tenho nessa máquina que eu estou utilizando. E reservou. E simula como se fosse realmente outro sistema operacional. Isso é muito importante para quê? Para dar aulas, porque senão eu teria que colocar um outro computador aqui com o Windows 7. Porque a VUNESP está cobrando dessa prova o Windows 7. Aí não faz sentido eu mostrar aqui e dar uma aula em cima do Windows 10 para vocês. Então, eu virtualizo. Outra questão é o ambiente de desenvolvimento de programadores. Às vezes você quer testar um programa, testar alguma aplicação que só roda em determinada plataforma. Aí você virtualiza essa máquina. Outra forma que as bancas cobram é a questão de dual boot. O que é isso? É quando você tem um computador e quer ter dois sistemas operacionais instalados. Não dessa forma de virtualizar, que é um pouco mais limitado. Você quer ter um sistema independente instalado, normal na máquina. Por exemplo, o Windows 7 e o Windows 8. Então, você instala um. Depois, particiona o HD. Pega o HD. Parte ele lá. Tem uma forma correta de fazer isso. Instala lado a lado, mas de forma que não vai ficar os dois trabalhando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Você tem que dar boot na máquina, ligar a máquina e escolher o sistema que você quer usar. Aí você escolhe lá, por exemplo, o Windows 7. Aí você só usa o Windows 7. Para você usar o Windows 10, você tem que reiniciar a máquina e colocar o Windows 10. Dá para trabalhar lado a lado. Tranquilo. Isso, inclusive, com sistemas operacionais concorrentes. Com correntes, por exemplo, Linux e Windows. Dá para fazer os dois também. Então, eu apresentei para vocês aqui duas formas que dá para trabalhar com sistemas operacionais distintos. Essa forma aqui é através de virtualização. E tem a outra que é lado a lado. Vocês devem estar perguntando aí. Ah, mas você instalou uma máquina virtual para rodar? O Windows 10 já tem isso. Realmente, o Windows 10 tem uma máquina virtual já nativa do sistema. Onde eu posso fazer essa virtualização. Porém, perdi até um tempinho que hoje, fiquei o dia todo instalando, configurando essa máquina virtual. E não funcionou. Por algum motivo que eu desconheço. Vou ter que verificar isso com mais tempo. Nesse computador aqui não rodou. Então, a máquina virtual do Windows não rodou. Eu achei que era a imagem do Windows 7 que estava com problema. Testei com essa outra máquina aqui e deu certo. Para vocês, não faz diferença alguma. Então, vamos lá. A interface aqui do Windows 7 instalada. Bom, pessoal, lixeira. A gente vai fazer uma questão de lixeira hoje. Eu estou com o arquivo aqui na área de trabalho. Vou deletar. Aperta o delete. Ele vai para a lixeira. Tem certeza que deseja mover o arquivo para a lixeira? Sim. Perceba aqui que a lixeira encheu, né? Está aqui com um lixinho aqui. Clico na lixeira. Clico com o botão direito e restaurar. Percebam esse detalhe, pessoal. O que é restaurar? Quando você restaura alguma coisa, que a pessoa ganha muito bem para restaurar a igreja, restaurar aquelas coisas antigas, eles tornam ao estado inicial da coisa, não é isso? Então, você vai restaurar. Já foi perguntado em questões. Inclusive, a gente tem uma questão que vai fazer hoje. Que a gente vai resolver hoje. Ele está perguntando isso. Se eu clicar aqui em restaurar, para onde ele vai? Ele vai voltar para o local de origem. Olha aqui. Desktop. Desktop. Se ele estivesse lá no disco C, ele voltaria para o disco C. Agora, tem outra forma de eu fazer isso? Vou deletar de novo. Joguei para a lixeira. E se eu quiser colocar ele em outro local, tem como? Tem. No mínimo, duas formas eu vou te mostrar aqui. Ou você clica com o direito, manda recortar e cola em algum local. Ou posso simplesmente arrastá-lo. Vou tentar arrastá-lo aqui para uma parte do Windows. Vamos ver se arrastando ele vai. Vou tentar arrastá-lo da lixeira. Vou colocar ele aqui no cantinho. E esse outro lá de cá. Aqui eu estou na nova pasta do disco C. E aqui estou na lixeira. Vamos ver se ele vai para cá. Aceitou normalmente. Então, eu posso arrastar para um outro local. Perceberam aqui? Tranquilo? Esse aqui, já fiz uma coisa aqui que eu mostraria que faz parte da aula de hoje. Quando a gente chegar na questão de atalhos que a gente vai ver hoje. Essa questão aqui. Se você chegar com a janela e encostá-la aqui na extremidade, ela vai se ajustar automaticamente. Está vendo? Olha aqui. Outra função. Se eu chacoalhar essa janela aqui, as que estão atrás vão cair. Como se você estivesse sacudindo. Elas caem. Mas tem uma tecla de atalho que faz isso também. A gente vai ver no momento certo. Bom, outra coisa. Alguns acessórios, alguns recursos do Windows 7 costumam ser cobrados em prova. Um deles é o bloco de notas. Que está aqui. O bloco de notas. O que eu posso falar sobre o bloco de notas? Ele é um editor de textos. Muito simples. Ele não é um processador de texto. Então lembre-se disso também, porque já foi comentado em prova, comparando o editor de texto com o processador de texto. Por exemplo, o Word. O Word você pode inserir gráfico, figuras, formatar o texto, colocar negrito, sublinhado. Fazer uma série de coisas porque ele é um processador de texto. O bloco de notas não. Ele simplesmente possibilita que você digite texto de forma bem simples. Está vendo? Inclusive, eu colei. Vamos resolver uma questão agora. Deixa eu ver onde ela está aqui. Qual página? Questão de bloco de notas. Que eu separei para vocês. Ela está na página 38 da apostila. Vamos lá resolver. No Windows o bloco de notas. Serve para transformar arquivos de imagens com extensão mag para formato BMP. Não. O bloco de notas é um editor de texto simples. Então, olha aqui. Serve para criar ou editar arquivos de texto que não exijam formatação. É a letra B. Vamos ver as outras opções aqui. Serve para compactação automática de arquivos. Ele não é um compactador de arquivos. Está longe disso. Serve para criar e compilar programas. Longe disso. E essa aqui que é uma diferença. Olha. Entre o Word que eles estão comparando. Aquilo que eu disse lá no começo. Possui mais possibilidades de formatação em blocos do que o processador de texto Word. Como é blocos de notas, você imagina. O que é que eles colocaram aqui? Formatação em blocos do que o processador de Word. Não. Isso aqui não tem nada a ver. O bloco de notas, ele não tem... A função dele é só. Só mesmo. Auxiliar alguma coisa ali para texto simples. Inclusive, uma dica aqui. Se você tem um texto muito cheio de formatações. Que nem aquela propriedade do Word. Que é aquela borrachinha que tem lá em cima na barra de ferramentas. Que determina que você possa limpar a formatação direta. Se nem aquilo resolver. A formatação persistir. Você copia o texto. Cola no bloco de notas. Como ele não tem configuração nenhuma. Aqui ele não tem recurso quase nenhum. Você copia no bloco de notas. Ele vai limpar toda a formatação. Aí você pega ele de novo. Recorta do bloco de notas e volta para o Word. Ele vai voltar cru. Sem formatação alguma. Às vezes algum artigo. Algum texto que você copia da internet. E ele vem cheio de coisa. Às vezes uns grifados. Que não sai de jeito nenhum. Você clica em limpar a formatação. Não sai. Aí uma manha jogar no bloco de notas. Ele vai limpar. Depois você retira do bloco de notas. E volta para o Word. Eu separei outra questão. Um pouco mais interessante. Sobre bloco de notas aqui. Ela está aqui. Usando o bloco de notas do Microsoft Windows 7. Em sua configuração padrão. Um usuário digitou o texto. Esse texto aqui. Algum tempo hesitei. Se devia abrir essas memórias e tal. Não vou ler o texto todo. O que a banca está falando? O usuário abriu o bloco de notas. Copiou esse texto lá dentro. O texto. Acabou dessa forma. Está muito clarinho. Mas o texto está aqui em uma linha só. Ele ultrapassou a margem do bloco de notas. E foi embora. Não tem nem configuração para ele ajustar conforme o Word faz. Copiou direto. Ele foi embora. Assinar a alternativa que contém o passo correto para que o texto assuma o formato a seguir. Olha aqui. O texto agora ficou certinho. Mais ou menos. Que nem justificado ele está. Ele só ajustou aqui na janela. O que o usuário fez? Seleciona a opção. Selecionar a opção quebra automática de linha no menu formatar. Aumentar a fonte de letra de 10 para 12. Ajustar a indentação para a margem direita igual a zero. Inserir um marcador simbólico. Alterar a orientação do documento de retrato para a paisagem. Questão muito fácil. Muito simples. Porém. Como a gente já tem aquele entendimento inicial. Que o bloco de notas não tem quase recurso nenhum. Você imagina. Ele vai ter quebra automática de linha. Que a mais correta seria essa. E na verdade é essa mesmo. Ele tem a quebra. Eu vou mostrar como funciona aqui no Windows 7. Vamos pegar esse texto aqui. Beleza. Eu estou aqui com o bloco de notas aberto. Copiei aquele texto lá e vou colar aqui. Ficou dessa forma aqui. Está vendo? Direto. O texto ele começa aqui. Ele não quebrou. Então basicamente é isso mesmo. Formatar. Quebra automática de linha. Ele vai quebrar. Está vendo? Aí sim ele fica. Ele possibilita esse ajuste. Então pelo menos isso. Um recursozinho aqui a mais que ele tem. Fechamos a questão. Painel de controle. Pessoal. Cai demais painel de controle. Então eu vou dar uma esplanada rápida nele aqui. E vou corrigir uma questão sobre esse tema. O painel de controle no Windows 7. Ele pode ser acessado através do botão iniciar. E ele está logo aqui. Painel de controle. Tem uma tecla de atalho. Olha aqui. Painel de controle aqui. Que é o Windows Pause Break. É a tecla Windows Pause Break. Quando você digita ela aqui. Eu vou voltar lá no Windows 7. Para a gente mostrar. Tecla do Windows mais a tecla Pause Break. Ele vai acionar o painel de controle do sistema. Aí você volta aqui. E clica em painel de controle. Para navegar no painel de controle. Já foi perguntado em prova. Você muda aqui a categoria. Para ícones grandes ou pequenos. Aí ele vai mostrar essa distribuição de ícones aqui maior. Você pode navegar pela tecla. Por exemplo. Você quer ponto de partida. Ou personalização. Que é a letra P. Você aciona a letra P. E vai navegar pelas letras P. Que tiver no painel de controle. Tem uma questão aqui. Sobre o painel de controle. Vamos resolver ela de uma vez. Deixa eu ver qual página que ela está agora. Essa questão aqui da ESAF. Em um computador executando o sistema operacional Windows. É possível listar todos os componentes de hardware. Instalados ao selecionar no painel de controle. A opção. Bom pessoal. Como falou hardware. São peças. São peças. Aquela questão tangível. Que você consegue tocar. Tudo que você consegue tocar. É hardware. A parte lógica. Que são softwares. Na verdade a parte lógica são softwares. Então basicamente o computador divide em hardware e software. Tem outras divisões que a gente fala na aula de organização de computadores. Mas basicamente é isso. Então se a questão tratou aqui de hardware. Vamos ver quais são as opções do painel de controle. Letra A. Gerenciador de dispositivos. Letra B. Centro de rede. E compartilhamento. Na verdade lá vocês vão ver que chama central. Mas o erro não está só aqui não. Aqui não é centro. É central. Gerenciador de programas e recursos. Como aqui falou programas. Não é. Porque está falando de hardware. Gerenciador de desempenho também. Não pode ser. Gerenciador de segurança também. Não tem nada a ver. Esse aqui vai ser a letra A mesmo. Sem muita delonga. Gerenciador de dispositivos. Vamos ver como que isso fica lá no painel de controle. Vamos localizar ele lá. Letra G. Para a gente procurar. Chegamos aqui. Gerenciador de dispositivo. Se eu parar o mouse aqui ele já mostra. Exibir e atualizar as configurações de hardware. Ele vai mostrar essa lista. Quando a gente clica ele mostra o que a banca está pedindo. Adaptador de rede. Adaptador de vídeo. Baterias. Computador. Está vendo? Monitores. Mouse. Toda a parte de hardware é mostrada no gerenciador de dispositivos. Como aqui na página 34 da apostila resolveu uma questão. sobre lixeira. Já falei essa questão aqui. Não tem surpresa. Mas olha como foi cobrado pela Exaf. No sistema operacional Windows. Caso o usuário tenha excluído arquivos. E venha se arrepender. Excluiu o arquivo. E arrependi. Opa. Eu quero voltar esse arquivo. Para o meu computador. Eu não quero deixar na lixeira. Esses itens poderão ser restaurados na lixeira. Na tela basta clicar na lixeira. E o conteúdo da lixeira será exibido. O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado. Então clicar no menu arquivo. E depois em restaurar. E a restauração será feita. O arquivo restaurado será devolvido ao local de origem. Letra A. Essa aqui está fácil. A gente já viu lá no começo. Não vou nem comentar não. Então percebam que a lixeira sempre também é cobrada nas provas. É bom você entender aquelas questões que eu falei. Além de eu voltar para o local de origem. Tem formas de eu voltar ele para o outro canto? Tem. Posso recortar e colar onde eu quiser. Ou simplesmente arrastá-lo. Arrastá-lo para o outro canto. Ela está aqui. Uma tecla de atalho. Quando eu desejo. Eu tenho certeza que aquele arquivo não serve para mais nada. Eu quero deletá-lo sem que ele passe pela lixeira. Eu aciono Shift, Delete e ele vai embora. Esse aqui também já foi perguntado em prova. Aqui está a questão de confirmação da lixeira. Bom, vamos lá para frente. Aqui pessoal, para quem não comprou a apostila e está procurando. Mandou lá no site perguntando onde encontrar. Você acessa o site fabianoabreu.com. Aqui na guia loja tem algumas apostilas. Você clica aqui na apostila soldado. Da polícia militar, noções básicas. Essa apostila que a gente está trabalhando no curso. Bacana para você fazer uma revisão. Véspera de prova. Não é uma apostila muito extensa. Ela está bem chuta. Porque foi focada apenas na grade digital da polícia militar. Ela está na promoção. O preço dela é R$22,90. Se você clicar aqui no... Vou mostrar como que faz para você aplicar o cupom de desconto. Para utilizar o cupom de desconto. Você entra aqui na apostila. E logo embaixo aqui, cupom de desconto. Paga apenas R$11,90 nessa apostila. Completona. O código está aqui. Você apenas copia o código. Dá um CTRL C nele aqui. Eu clico com o direito e mando a copiar. Quando você clicar em comprar. Aqui embaixo. Aqui tem o conteúdo dela. Para você conferir o sumário. Mas é a apostila que a gente está mostrando aqui. Você clica em comprar. Ver carrinho. Deu um erro ali pessoal. É porque você não pode comprar mais que uma apostila. Porque eu travo isso para evitar sacanagem. Às vezes a pessoa já colocou a apostila no carrinho. Distrai. E compra duas apostilas em PDF. Não tem sentido nenhum. Então para evitar que a pessoa gaste dinheiro à toa. Eu travei isso aqui para ninguém conseguir comprar duas. Aqui você coloca. Olha o preço. Está R$22,90. Quando você insere o cupom. E manda aplicar. Código de cupom aplicado com sucesso. Aqui embaixo o preço já cai. R$11,90 de desconto. Ela vai para R$11,90. Então quem quiser comprar a apostila para fazer uma revisão. É só entrar no site fabianoabreu.com Vamos analisar mais uma aqui pessoal. Da Vunesp. Câmara de Sumaré, São Paulo. Escriturário. Questão muito simples de tecla de atalho. Mas eu vou comentar as outras teclas também. E vou voltar lá na apostila para a gente finalizar. Na verdade já estou na apostila. Vou lá para o capítulo de tecla de atalho. Para a gente analisar algumas lá. Para a gente finalizar essa aula. Bom. Para organizar arquivos baixados pela internet. Um usuário do Microsoft Windows 7. Em sua configuração padrão. Acesso aplicativo. Acessório padrão Windows Explorer. Inicie os trabalhos. Ou seja. Ele abriu o Windows Explorer. Aquela janela do Windows Explorer. Que é a tela de atalho. É bandeira do teclado. Mais letra E. O Windows E. Ou pode clicar também direto no ícone. Para recortar arquivos. E ou passas por meio do teclado. De modo a movê-los para outro local. O usuário deve após selecioná-los. Escolher o atalho. Ctrl P. Ctrl R. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl X. É o X da tesoura. Só lembrar da tesoura aí pessoal. Esse aqui não tem como errar não. Ctrl X ele recorta. Agora vamos lá para as demais. Ctrl P. É de print. De imprimir. Quando você dá um Ctrl P. Ele vai abrir aqui a tela de navegação. Da impressora. Olha lá. Acionei o Ctrl P. Ele vai mandar imprimir. Quem tem a postilha. Quiser imprimir. Para não imprimir tudo pessoal. Aqui ó. É só você marcar as páginas. Qual página você quer. Aí você digita aqui. Quero só a página. 25 por exemplo. Aí vai mostrar aqui. Página 25. Não vou dar Enter não. Para mim não imprimir essa postilha aqui agora. O Ctrl R. Seria como se fosse o F5. Para atualizar. Opa. Pronto que eu fui aqui. Ctrl C copia. Ctrl V cola. E o Ctrl X corta. Bacana. Retornei aqui no sumário da postilha. Para a gente ir lá nas teclas de atalho. As principais. Que eu separei aqui. Está na página 37. Vou comentar algumas. Não vou comentar todas. Para a aula não ficar muito extensa. E você precisa revisar outras coisas. E precisa dar aquela corrida lá. Pessoal. Não esqueça de dar aquela corridinha. E preparar o físico. Porque prova da polícia. Tem o trabalho. Tem a questão física também. Windows seta para a direita. Ajusta a janela. Na metade. Direita da tela. É o que eu falei. Quando você clica e arrasta para cá. Ela ajusta aqui. Para a direita. Para a esquerda. E aqui restaura. Se você quiser fazer isso através de teclas de atalho. Windows tab. É o Windows seta para a direita. Olha aqui. O Windows seta para a direita. Ele já ajusta automático. O Windows seta para a esquerda. Agora vamos voltar aqui. Habilitar o Windows seta para a esquerda. Vem para o lado de cá. O Windows seta para cima. Tem que estar sempre ativo. Ele volta. O Windows seta para cima. Maximiza. O Windows seta para baixo. Minimiza a janela. Pessoal. Olha aqui. Isso aqui eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro. O Windows seta para baixo. Minimiza a janela. Minimizou aqui. Retornei com ela. O Windows seta para cima. Maximiza. Então está lá. Seta para a direita. Para cima e para baixo. Agora olha aqui. Minimiza a janela. Só essa janela aqui. Vamos nessas duas aqui. Que tem causado confusão. O Windows D. E o Windows M. O Windows D mostra a área de trabalho. E o Windows M minimiza as janelas. Então na verdade o Windows seta para baixo. Minimiza a sua janela. As outras vão ficar lá. O Windows D mostra a área de trabalho. Então. Na verdade. Se eu faço aqui o Windows D. Ele mostra a área de trabalho. O Windows D novamente. Voltei para onde eu estava. O Windows M. Olha aqui. Aí a mesma coisa. Não é. Vou acionar o Windows M de novo. Olha. Não acontece nada com o Windows M. O Windows D. Ele mostra a área de trabalho. Ou seja. Ele traz a área de trabalho para o primeiro plano. Para o primeiro plano. O Windows M minimiza. Quando tem algum aplicativo. Que ele não é responsivo. Ou seja. Ele não é passivo de redução. E minimizar. Se eu fizer um Windows M. E minimizar as janelas. Essa janela que não pode ser minimizada. Ela vai ficar lá. Aparecendo. Dificilmente. Ele vai encontrar alguma janela dessa. É um programa mais específico. Que ele não tem como minimizar. Então. Se eu utilizar. Minimizar. Ele vai ficar lá. Vai minimizar todas. E ele vai ficar ali aparecendo. Então. Qual que é a opção? É. Mostrar a área de trabalho. O Windows D. É como se a área de trabalho. Realmente. Fosse uma imagem. Ela trouxesse para frente. Ela vai tampar. Uma janela que não foi minimizada. Mas ela está lá atrás. Escondida atrás. A área de trabalho. Ela não vem para cá. Para a área de tarefas. Entenderam essa diferença aí? Beleza. Então. Minimizar as janelas. Essa aqui que eu quero comentar para vocês. A arrow shake. Sacudir uma janela. De um lado para o outro. Irá minimizar as demais janelas. Se eu pegar essa janela aqui. E sacudir. Se tiver muita janela aberta. Olha aqui. Se eu sacudir essa aqui. As demais. Vão cair. Qual que é a tecla de atalho para a gente fazer isso aqui? O Windows Home. Mesmo resultado de sacudir a janela. Minimizar as demais janelas abertas. Com exceção da janela em uso. E para finalizar. Uma última questão. Para ver se você está afinado. Deixa eu ver onde ela está aqui. A questão é essa aqui. O Windows 7 permite organizar as janelas abertas. De diferentes maneiras. Considere que o usuário deseja exibir as janelas. Uma sobre as outras. Com a barra de títulos de cada janela visível. E apenas com o conteúdo da janela superior visível. Em resumo. Você tem várias janelas abertas. Ele quer organizar todas as janelas. Deixar só uma. Que ele escolheu. Na frente. E atrás dessa janela. Aparecendo só os títulos das demais. Eu vou fazer aqui na prática. Para clarear mais isso aí. O que ele deve fazer? Nesse caso. O usuário pode. Clicar com o botão direito. Na barra de tarefas. E escolher o comando. Janelas em cascata. Mostrar a área de trabalho. Mostrar janelas lado a lado. E tem mais duas opções aqui. Mostrar janelas empilhadas. E mostrar todas as barras de títulos. Bom. Está falando que quer mostrar só os títulos. E uma janela ficar na frente. E as outras mostrar só os títulos. Aí essa aqui poderia te confundir. Então. Vamos revisar aqui. A opção correta é mostrar. As janelas em cascata. Eu vou fazer isso lá no Windows 7. Vamos voltar lá. Vou clicar com o direito aqui na barra de tarefas. Janelas em cascata. Olha lá. Organizou todas. Deixou essa aqui na frente. Como está o enunciado. E a barra de títulos de todas as janelas aparecendo aqui. Bloco de notas. Algumas aqui de navegador. Não aparece o título. Esse aqui atrapalha um pouco. Essa aqui que não tem título. Vou tirar. Vou deixar só as janelas que tem títulos. Para que eles apareçam. Vamos lá. Essa aqui também não tem. Essa aqui tem títulos. Vamos lá. Clicar com o botão direito. Mostrar janelas em cascata. Olha lá. O título de todas elas aparecendo aqui. Agora as outras opções. O que acontece? Mostrar janelas empilhadas. Aí muda o layout. Está vendo? Empilhou elas aqui. Foi fazendo uma pilha de janelas. Outra opção. Também existe mostrar janelas lado a lado. Basicamente não muda nada. Está vendo? Mostrar a área de trabalho. Esse mostrar a área de trabalho. É o mesmo que o Windows D. Que ele vai mostrar de trabalho. Deixar na frente. Ou então no cantinho. No cantinho aqui. Deixa eu restaurar aqui para mostrar. No Windows 7. Deixa eu deixar ele aqui no canto. Diminui um pouco aqui. Esse aqui é a janela do Windows 7. Está vendo aqui? Mostrar a área de trabalho. Se eu tiver com algum arquivo aqui. Na frente. Alguma coisa aqui na frente. Se eu pousar o mouse aqui. Vai ficar translúcido para eu ver o que tem na área de trabalho. Se eu clicar. Ele mostra realmente a área de trabalho. Agora se eu tiver aqui também com os arquivos. É só na bandeirinha. De ele também traçar a área de trabalho para frente. Tranquilo pessoal? Bom. Era isso. Na próxima aula eu vou explorar o PowerPoint. Eu vou ver aqui na sequência da apostila. Trabalhar mais alguma matéria. Antes da prova. Então fique ligado. Se inscreva no canal para a gente acompanhar. Dá um like lá. Se você gostou. Que você me ajuda bastante. Fanpage você pode curtir. E se quiser me acompanhar no Instagram também. Eu estou por lá. De vez em quando eu deixo um recado para a galera lá. Você pode se inscrever também para nos acompanhar. E estudar. E ficar fera nos concursos públicos. Era isso então. Moçado. Um forte abraço. E até a próxima videoaula.